Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Antes de qualquer coisa, então, vai lá, o que você deve fazer? Dá um like, se inscreva, aciona o sininho pra tudo ficar certo, tá bom? Vamos aí, vamos dar continuidade ao nosso último vídeo. Bom, você se recorda, né? No vídeo anterior, nós paramos sobre o título de O Terceiro Dia Desde, né? Há mais uma referência no fator tempo, que é muito importante, né? Que está ligada à crucificação e ressurreição do nosso Salvador, do Mestre. Essa foi feita por um dos homens que iam caminhando para uma vila chamada Emaús. Você conhece a história, né? No dia seguinte da ressurreição, enquanto o Salvador juntou-se e andou com ele, com eles dois, né? Iam desconsolados, falando dos acontecimentos recentes que envolviam a morte e ressurreição do Cristo, quando ele disse lá em Lucas capítulo 24, verso 21. Vamos lá. E nós esperávamos que ele, que fosse ele que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, hoje já é o terceiro dia que estas coisas aconteceram. Notamos anteriormente que em vários versículos está relatado que o Cristo ressuscitaria no terceiro dia depois de sua crucificação e sepultamento, correto? Se este terceiro dia mencionado por um dos discípulos que iam a Emaús era o terceiro dia depois de que o Mestre foi posto no túmulo, a conclusão seria que a ressurreição ocorreu no primeiro dia da semana. E isso apresenta uma direta contradição com os relatos que consideramos em outros versos da Bíblia que nós já lemos aqui, um deles ao sinal de Jonas e o outro o relato feito por Mateus de que o Messias não foi encontrado no túmulo no final do sábado. Observaríamos ainda que este não é um relato contraditório feito em Lucas capítulo 24, verso 21, como pode-se ver observado exatamente o que diz no versículo que estamos considerando. Quando o analisamos, podemos ver que não somente não é uma contradição, mas que é impossível que o domingo tenha sido o terceiro dia desde que? Ou depois seguindo o dia da crucificação do Salvador. Por quê? Bom, porque se domingo foi o terceiro dia depois da crucificação, não teria acontecido na sexta-feira, deveria ter ocorrido na quinta-feira. Porque se o domingo era o terceiro dia depois, então, seguindo o raciocínio que nós estamos trabalhando até agora, ou seja, contando para trás, o sábado seria o segundo dia e a sexta, o primeiro dia depois da crucificação. Não o dia dos acontecimentos. Seria absurdo e fora de harmonia, com o entendimento comum e a dicção gramatical, dizer que o dia em que o Messias foi crucificado era o primeiro dia, depois ou desde que foi feito. Isso não tem sentido, certo? Concorda? Agora, vou mostrar, analisando o que o discípulo disse, que nem complica o assunto e nem faz de modo nenhum contraditório aos relatos de outras partes da Bíblia. Embora o versículo que citei aqui seja usado geralmente para fundamentar a crença de que o mestre ressuscitou no domingo, não o confirma, ok? O discípulo, ele não disse, ele não disse, presta atenção, o que ele não disse. Hoje é o terceiro dia depois da crucificação e morte do Cristo. Ele não disse isso. Ele disse assim, olha, presta atenção, confere lá. Hoje é o terceiro dia que isto aconteceu. De tal modo que o primeiro é indispensável definir a que se refere. Que isso aconteceu. Lucas 24, verso 21. Aparentemente, os homens estavam falando de outras coisas, além da crucificação e sepultamento do nosso Salvador. Porque lemos lá no verso 14 a seguinte coisa. Vamos lá. E iam falando entre si de todas aquelas coisas que tinham acontecido. Todas as coisas, ok? Isso havia incluído tudo o que havia sido feito em relação à morte e sepultamento do Messias. Algo que foi feito por último, consistiu no selamento da pedra que fechou o túmulo e o estabelecimento da guarda, que cuidou do sepulcro com severa vigilância. E concluiu-se no dia seguinte de sua morte que era quinta-feira, o selamento e a vigilância, como o comprova a leitura dos versos seguintes. Mateus 27, de 62 a 66. Vamos lá. E no dia seguinte, que é o dia seguinte depois da preparação, reuniram-se os príncipes e sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo, Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse, Depois de três dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para que não venham seus discípulos de noite e o furtem, e digam ao povo, Ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos, Assim, o tempo a contar dos dias posteriores seria desde o dia em que a última coisa foi feita, relacionada com a crucificação, e esta era o que acabamos de assinalar, o selo do túmulo e o estabelecimento da guarda. Acontecimento ocorrido, quando? Na quinta-feira. De tal maneira que a sexta-feira havia sido o primeiro dia depois, o sábado, o segundo dia depois, e o domingo, o terceiro dia depois de que todas estas coisas aconteceram. Outras versões esclarecem. Nem todos costumam aceitar as verdades da Bíblia sem alguma resistência. Eu já estou acostumado e muito com isso. Na verdade, a grande maioria não aceita mesmo, ainda que se lhes prove com muitos argumentos, muitos versos e tudo mais. Assim, decidi incorporar mais este pensamento baseado em outras versões que sem dúvida serão reforço a mais neste assunto. Lucas capítulo 24, verso 21, diz assim, E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, e já hoje, o terceiro dia, desde que estas coisas aconteceram. Conforme já expliquei aqui, esta passagem da forma em que foi traduzida, e considerando-se os três dias e as três noites, poderiam nos levar a entender que o nosso Salvador teria morrido na quinta-feira, pois aí, sexta seria o primeiro dia, sábado o segundo, e o domingo o terceiro dia, ok? Todavia, vejamos o mesmo texto em outras versões. Vamos lá. São agora três dias desde que estas coisas ocorreram. Olha só o pensamento como está. Agora, e eis aqui, três dias têm passado desde que todas as coisas ocorreram. Uma observação aqui, tá? Esta versão é considerada, esta última, a mais antiga do mundo, antes mesmo que qualquer texto grego conhecido pelo homem, ok? Vamos lá, outra tradução. Hoje, são três dias desde que todas estas coisas aconteceram. E aqui é um outro antigo manuscrito, ok? Olha, podemos concluir. Nenhuma destas conceituadíssimas versões dizem aquele domingo fosse o terceiro dia, mas que já haviam se passado três dias, o que, sem dúvida, muda totalmente a situação. Agora, por que este estudo? Por que estudamos este assunto com todos os detalhes? Faz realmente alguma diferença o dia em que o mestre foi crucificado e o dia em que ressuscitou? Não é certo que a coisa mais importante é crer que o Cristo morreu por nós e ressuscitou para que tenhamos vida eternamente? Não é este o cerne de tudo isso? Sim, é verdade. O que ele fez por nós é vital e importante. E, independente dos fatores incluídos, é de maior importância que o fator tempo, claro. Porém, visto que outros fatores estão incluídos, o elemento tempo também é vital. Além disso, dá grande satisfação saber que cremos e ensinamos a verdade doutrinal. Visto que outros fatores estão incluídos, o elemento tempo também é muito vital. A observância da chamada Sexta-feira Santa Outro resultado do falso ensinamento sobre a crucificação e ressurreição do mestre é a tal chamada Sexta-feira Santa. Cada ano, a maioria das religiões tem um serviço especial na sexta-feira anterior, a chamada Páscoa, Florida, Domingo de Ressurreição. Este dia é designado como Sexta-feira Santa e é lembrado como o dia da crucificação. Depois de ter lido até aqui sobre este assunto e havendo comparado cuidadosamente os relatos feitos com a Bíblia, não é difícil ver que não há fundamento escriturístico para a observância festiva deste dia. A data da crucificação é a mesma, porém o dia da semana em que cai é variável assim como os aniversários caem em dias diferentes da semana em cada ano. Da mesma maneira, o aniversário da crucificação vem em dias diferentes em cada ano. Sobre o domingo de Páscoa ou o dia da ressurreição. Visto que mostrei que o Salvador não ressuscitou no domingo, não há razões bíblicas para a observância do domingo de Páscoa, embora pela tradição é um dos dias mais importantes e especiais na maioria das igrejas. Sim, até na sua aí que é evangélica. Demonstrarei que o mestre ressuscitou do túmulo antes do crepúsculo do sábado, ou seja, o dia que precede o domingo. As cerimônias religiosas do domingo, o domingo de Páscoa, são completamente antibíblicas. Não há exemplo, mandato ou ensinamento na Bíblia para a celebração da ressurreição do Messias. E assim eu já mostrei aqui para vocês. Observar a Páscoa romana como um dia especial, sagrado, religioso, e celebrá-lo entre outras coisas, comendo ovos de chocolate, fazendo com que as crianças creiam que os coelhos botam ovos, é muito inconsistente para dizer o mínimo. É um engano. Olha, gente, eu apresentei a verdade relativa ao fator tempo na crucificação e ressurreição do Cristo, porque penso que é importante. O nosso Salvador, para provar sua afirmação de ser o Messias, colocou como sinal o sinal de Jonas, onde, determinantemente, ele expressa que estaria no túmulo três dias e três noites. Com o entendimento adquirido, conte você, da tarde do dia da quarta-feira, hora em que o Messias já estava posto no túmulo, até a tarde do sábado, hora em que o Cristo ressuscitou, e terá perfeitamente o cúmpito do sinal de Jonas, três dias e três noites. Que maravilhosa harmonia e completo cumprimento encontramos nas Escrituras quando temos o devido entendimento nela mesma. Vocês estão convidados, então, para fazer o que a Bíblia nos diz das pessoas de um lugar chamado Bereia. É, Atos, capítulo 17, verso 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Amigo, irmão, irmã, investigue a Bíblia, estude-a cuidadosamente, de modo que esteja pessoalmente convencido de que a interpretação esteja correta. Há uma grande bênção em conhecer a verdade. Sabe por quê? João 8, 32. Agora, mais famoso do que nunca, né? Pelo menos no Brasil. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E agora, finalizando, eu não tenho interesse em ficar discutindo este tema com quem quer que seja que discorde aqui do que foi apresentado. Não. Estou tão somente propondo algo diferente do que está aí estabelecido como verdade, e crido por muitos, sem levar a sério as palavras do apóstolo Paulo. Examinai tudo. Absolutamente tudo. Este vídeo aqui, esta série de vídeos, poderia ter terminado há dois, três vídeos atrás, tá? E você sabe disso. Você quem? Você que já está fora da caixinha. Você que está um pé à frente de todo o sistema religioso. Você que está saindo para o lado correto das coisas. Para você já ficou claro lá no segundo e terceiro vídeo. Mas esta série de vídeos não é só para você que já está se descontaminando, se lavando da sujeira religiosa. Também é para aqueles que ainda estão começando. Que estão percebendo algo diferente. Então tem que ser detalhado. Como, por exemplo, o dízimo lá atrás. Como, por exemplo, o Espírito Santo, a trindade. E assim por diante. Tá bom, meu querido? Então, um abraço. Legal que você veio até aqui. Fico muito feliz. E compartilhe aí para quem você achar que isso pode ser interessante. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.